Olha lá, Pumbão! Tá vendo? Sim! É mais uma pergunta chegando! Oi, pessoal! Tô super curiosa pra saber uma coisa. Existe algum instrumento que é chamado de vários nomes aqui no Brasil? Ótima pergunta! Pois vamos poder falar de um instrumento que eu admiro muito. Ah! Esse é um instrumento que tem data da criação! Ah! Em 1829, na cidade de Viena, o fabricante de piano Cyril Demian registrou a patente de novo instrumento. E ele escolheu uma palavra em alemão para batizar a sua invenção. Acordeon! Já sabe qual é o instrumento? Só pode ser o acordeon. Mas quais são os outros nomes que ele tem? Ah! Isso! Você acertou! É um acordeon! É isso mesmo! Muito bem! O acordeon chegou ao Brasil junto com os imigrantes italianos e alemães. Sim! E ao longo do tempo, ele foi ganhando nomes diferentes! É! Em alguns lugares, ele é chamado de gaita. E em outros, de sanfona! Tchau, dona flauta! Tchau, bumbão! É isso aí! Continue praticando e você vai se tornar um grande acordeonista! Isso! Ou um gaiteiro! Ou um sanfoneiro! É! Muito bom! Muito bom! Muito bom, né, bumbão? Ele tá tocando bem! Demais! É isso aí! Sim! Então, vai! É isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto